É, rapaz, tô falando que a briga tá boa, é, vocês estão achando que eu tô brincando, né, inscreva-se no canal e link do Telegram na descrição, tá? Entra lá no canal do Telegram lá pra receber o conteúdo em primeira mão. A briga tá boa tanto aqui quanto coloquei esse vídeo, o valor de mercado do Pepe era 1,3 bilhões e o do Bonk era 1,1 bilhões aí no momento do vídeo, tá? Tá, agora a briga tá tão boa que a gente nem precisa entrar na matéria, ó, o Bonk ultrapassa o Pepe na corrida de meme, atingindo o valor de mercado de 1,4 bilhões aí. Então, vamos tirar isso a limpo agora nesse momento, uma pressão de venda se estabelecendo pro Pepe, tá? Porém, o Pepe, ele engana muito essa pressão de venda devagarzinho que daqui a pouco vira outra pressão de compra extremamente massiva, né? Tá aí, ó, 1,2 bilhões de valor de mercado e 1,5 bilhões de volume movimentado. Agora, vamos lá pro Bonk tirar isso a limpo. Será que o Bonk realmente passou? Colocou 1,4 bilhões? Sim! O Bonk tá quebrando tudo e já passou o Pepe, essa briga tá muito boa. É uma briga muito boa. Ontem o Bonk tava em 1,1, agora tá em 1,4, passando o Pepe novamente o seu volume sofrendo um aumento de 66%, né? Tá aí, 874 milhões de dólares movimentado nas últimas 24 horas e o Bonk não para de explodir e vai explodir cada vez mais. A galera sabe disso, por isso, vai mergulhando nessa aventura. Como é que vai ser? Quem vai chegar nos segundo bilhões, né? No segundo bilhão, quem é que vai chegar? Vai ser o Pepe ou o Bonk? É uma briga insana que vai ocorrendo entre os dois. Evidentemente, os dois é um fenômeno. E aí Obrigado.